...faz pensar que ele tá falando sério. Isso é idiota. Idiota, por acaso? Isso encontrou uma cilada. Porra, é provável que ele já tenha posicionado franco-atiradores para nos matar antes mesmo da gente chegar lá. Ou ele vai encher a área do encontro de Minas S. E é por isso que somos idiotas, precisamos entrar lá. É muito idiotice, mas tenho que concordar com Bolt. Há mesmo uma chance muito pequena de que isso seja pra valer. Só vamos ter que descobrir do jeito mais difícil. Então, vamos lá. Você precisa mesmo me deixar dividir. É, eu tenho que admitir. O pau no cu do Carzita não sabe quando parar. Como assim? A gente virou aquele resort de cabeça pra baixo. Só faltou botar o lugar abaixo e salgar as cinzas. Qualquer um teria entendido o recado, mas o Carzita... Aquele filho da puta resolve dar uma festa. Ele está indo com tudo. Se não fizer algo grande pra tentar tranquilizar seus convidados VIP, eles vão sair de vez de Água Verde. Seria péssimo pros negócios. E também pra sua saúde. Se ele não der um jeito nessa situação, vai ter que dar satisfações pra é o sonho. Ei, ei. Tem um grupo de sicários. Ali, dentro da cantina. Parece que encontramos a festa do Carzita. Como diabos a gente vai achar o Carzita no meio disso tudo? Não sejam vistos. Vasculhamos a multidão até avistarmos Carzita. Aí a gente entra. Entendido? Entendido, chefe. Eu pedi reconhecimento da área. Tem o nosso rapaz Carzita na mira. Não matem o Carzita. Precisamos desse alvo vivo pra entregar pra gente o que sabe. Temos um alvo marcado. Aguardando ordem para atacar. Bandidos estão marcados. Esperando você, chefe. Peguei ele. Fiquem aí. Entendido. Pedir que os rebeldes fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Alvos marcados. É só falar. Alvos marcados. Alvos marcados. É só falar. Alvos marcados. Aguardando ordem para atacar. Alvos marcados. Tudo pronto. É só mandar, chefe. Alvos confirmados. Prontos pra atacar. Abaixe-se. Vai entregar a sua posição. Vai entregar a sua posição. Lá vai a granada de flecha. Mãos pra cima. Pra cima. Não se mexa. Relaxa. Não tô fazendo nada. Cuidado, Nato. Essa roupa vale mais que tudo que você tem. Não vale merda nenhuma se tiver coberta de sangue. Você é aqui, palhaçada? Eu quero falar com o meu advogado. Advogado? Você tá na mão de gente grande, F. Teu advogado agora só pode garantir que teu testamento esteja em ordem. Ei, peraí! Vamos conversar. Quanto dinheiro você quer? Quinhentos mil? Eu posso arranjar. É fácil pra mim. Sabe quem é o meu pai? Tô me lixando pra dinheiro, Carzita. Eu trabalho pro governo. Gastamos bilhões de dólares só em desinfetante pras mãos. Patrocínio do governo, filho da puta! O que você quer de mim? Quero uma lista dos nomes. De todos que já visitaram esse seu resort. Eu não sei, cara. Alô, Ruro! Tá bom, tá bom. Eu não falei nada pra você. Mas os dados sobre convidados ficam no servidor, beleza?